Dá fim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Max Gameplay. Pessoal, estou aqui no trampo, não tive tempo para poder fazer uma edição bacana para vocês, mas quero dizer para vocês sobre jogos grátis. Neste final de semana tem muito jogo bacana, então vou fazer um vídeo rápido aqui, mas antes conto com a ajuda de vocês se for novo no nosso canal. Ativando a descrição e também ativando o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e deixar o seu positivo gostei para a nossa alegria. Agora mais ou menos é umas 5 e pouca da manhã, vou ficar aqui até umas 7 horas do trampo. E eu vi alguns jogos, quero fazer um resumão desses jogos que estão de graça. Tem um jogo que passou despercebido e eu não vi, se vocês já viram aí, já fiquem ligados que é um jogo bom que você pode estar adicionando. Mas enfim, vamos começando aqui falando de jogo grátis, eu quero falar para você de um jogo que está disponível, certo? Não sei se ele vai bugar ou se ele já bugou para alguém. Para mim não bugou ainda, mas ele voltou a ficar de graça de novo, que é o The Crew 2, que é um jogo de carro da Ubisoft que todo mundo conhece. Ele está disponível e passou despercebido também esse jogo, tá? E outro jogo é o Calf Dutch, né mano? Vanguard. Para quem não pegou da outra vez e queria fazer aquele bug de modo offline, agora é a chance de baixar ele e tentar ficar com o modo offline, certo? Disponível, tá bom? E também tem, resumindo aqui para vocês, mais um jogo que está de graça, né? Nesse final de semana, acho que vocês todos já baixaram. É o Assassin's Creed Odyssey, mano. Jogaço também da Ubisoft. E, mano, fiquem ligados porque todos esses jogos sempre há uma possibilidade de uma hora ou outra bugar, tá? Principalmente jogos da Ubisoft que já tem costume de estar bugando. E não sei se tem mais, mas o último aqui da lista que eu falo para vocês me pegou de surpresa. Que é o Dragon Ball Kakarot. Tem uma versão demo dele, tá? Vou estar deixando o link aqui para vocês irem lá direto nesse link e baixar, né? Então, é um jogo muito bacana de RPG, né? Um mundo aberto, diferente, né mano? Praticamente é o mundo realmente ali mais aprimorado do universo Dragon Ball. Então, vale muito a pena vocês darem uma atenção. E estou passando aqui a informação, resumidamente, os jogos que estão disponíveis nesse final de semana. Não sei quanto tempo irão ficar todos eles agora, de cara. Mas, com certeza, você terá a chance ainda de jogar e se divertir. Tá legal? Então, vou ficar por aqui, galera. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado a quem ficou do começo ao fim. Se você curtiu o nosso conteúdo, já te convido a participar ativando a sua inscrição. E também ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E, claro, deixe seu positivo gostei para a nossa alegria. Desejo a todos um abençoado final de semana. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Falou e fui!